Quem estuda deduz os gastos, são aqueles gastos limitados a R$ 3.561,50 por, no caso, na declaração toda, o titular tem o mesmo valor, dependente também. É importante dizer que esse limite é individual e se um pagou mais e o outro pagou menos, tem que respeitar que pagou menos é até aquele valor e o outro obedece esse limite de R$ 3.561,77.